Tem um pessoal aqui que tá perguntando muito, muito mesmo aqui Sobre a questão da pornografia O que é que você acha sobre a indústria da pornografia hoje em dia Aqui eu tenho percebido que isso é um problema, tem sido um problema muito sério Muito grande, né? Vocês acompanharam a instalação dos primeiros Starlinks? É Starlink não, como é? Neuralink Neuralink Essa semana os primeiros Neuralinks foram instalados no sistema nervoso da galera E disse que tá beleza, que tá implantando Ainda tá meio robótico assim pra fora, né? Eu acho que quando a realidade virtual ia aumentada Robocop 1 da nossa infância era a realidade aumentada, né? Eles tacavam arma e aparecia alvo, vagabundo, trabalhador, não é isso? Aparecia a seta, não é isso? Não, não ameaça, ameaça, não é isso? Você lembra que tinha o visor do Robocop? Mas que loucura Não, já existia a realidade aumentada 20 anos antes do Robocop Os capacetes dos caras do F-14, Tomcat, que aparecia a mira Você lembra de... Inclusive aparecia em filmes claramente, né? Aquilo é a realidade aumentada, a mira não existe Você tá vendo a realidade e tem uma coisa colorida Que tá complementando a realidade, não é isso? A vida imita o vídeo, né? Lembra de... É... Também, né? A vida imita o vídeo É... Geralmente a vida imita a criação Porque a criação é ilimitada, né? E as possibilidades do mundo são limitadas, né? Inclusive quando eu conheci o professor Olavo Eu falei sobre várias coisas do futuro Por telefone, né? Por telefone eu fui lá também Aí eu falei sobre várias coisas Quando eu achava que era seu futuro Ele falou assim, coloque tudo isso em livro Pra existir, tem que existir uma geração antes do imaginário popular Como mercado de móveis e tal Se você pensa... É se você pensa... A maioria das pessoas... Não é só uma pessoa pensar Tem que muitas pessoas pensarem isso Criar aquela realidade Pra aquilo se setor na realidade Pra fazer o download, né? Exatamente Pra fazer o download, né? Isso É, eu acredito que quando o Neuralink se desenvolver E coisas que vão competir com isso Aí a putaria vai atingir níveis Rapaz, o cara... Você vai sentir mais do que o da realidade O metaverso pra você é o quê? Não, pô, mas assim... Vai ser mais real que o real Então esse problema Porque isso... Já tem se considerado um problema A pornografia hoje em dia É Imagine no mundo Você vai ligar a onda com o Matrix Você acha que isso vai parar, né? Você vai ver melhor do que você vê hoje Você vai sentir cheiro mais do que você vai sentir Rapaz, acho que isso vai piorar Mas vem cá Tem mulher decente pra maioria dos homens? Deixa eu fazer umas perguntas aqui Jesus disse que não há segunda chance Pra repudiada sem culpa Tem mulher virgem pra maioria dos homens? Não, pô, você é doido E mesmo as que são virgem Não dispostas a ser submissa Tudo que tem lá Pra mulher ser honrar e obedecer o cara A maioria das que são virgem Não querem ser submissa E obediente a ninguém, né? Isso nem honrar ninguém, né? Elas querem honrar marido? Ser submissa marido? Elas vão reconhecer um cara Que casaria com ela Como alguma grande coisa? Um cara suficiente pra ela obedecer? Não Não existe mulher Pra grande maioria dos homens Qual a saída pra esses caras? Esse cara vai pra igreja Vai virar um freio? Se o cara quer Se o cara quer prazer O cara vai buscar prazer aonde? Pois é É melhor ser viado Ou pornografia? Renatão É alternativa que o cara Tem o videogame Não é isso? Eu não acho bonito Pornografia não Mas em relação As alternativas aí Meu irmão Inclusive Essa realidade virtual Vai ser uma mentira satânica Você tá vendo Uma coisa que não existe É uma mentira satânica Só que a maioria das pessoas Vai preferir isso Do que a realidade Você prefere comer arroz com feijão Ou você botar um negócio Que vai ter gosto De Da melhor Da melhor lagosta Que você já imaginou De camarão Não é isso? Você vai querer sentir Que gosto na boca O real ou o maravilhoso? O metaverso Não explica a parte Que metaverso? Que o pessoal tá colocando aí O óculos de realidade Que o cara fica deitado na cama Um dia inteiro Sai pro trabalho O celular é um objeto O celular Essa década Vai acabar o celular O celular vai acabar? O celular vai acabar Do jeito que você tá falando aqui O físico O celular parou de modificar Antigamente O celular A cada 4 ou 5 anos Ficava completamente diferente As mudanças agora Só são Estética É Marginais São marginais A última coisa Que falta mudar no celular Ele não tem mais som Dentro dele E não tem mais cabo Na hora que ele não tiver Nem som nem cabo Ele não tem entrada E saída física Ele pode entrar embaixo d'água Aí acabou Vai ser o formato final dele Você quer música Você vai comprar Ou o fone Sem fio Ou a caixinha de som Não é isso? Que eles querem empurrar a gente Pra comprar caixinha de som e fone Não é isso? E o carregador vai ser por contato Nesse momento o celular Vai chegar ao ponto final De desenvolvimento dele Tem telefone fixo em sua casa? Acabou Minha casa tem telefone fixo Não tem não? Ele é igual fisicamente Onde você trabalha Tem telefone fixo Ele é exatamente igual Como era 40 anos atrás Não é isso? É Pronto É um objeto Que ele chegou no ponto final De desenvolvimento dele Não tem mais P&D sobre aquilo Aí vai acabar o celular O celular vai continuar existindo Como vai ser daqui a 5 anos Vai ser coisas realmente Irrelevantes O cara vai olhar o celular De daqui a 5 anos De daqui a 30 E vai achar igual Só que a maioria das pessoas O celular Não vai ser uma coisa Tão usada assim A gente vai passar a usar Mais o wearables Que é o smartwatch O pod e o óculos Tem o óculos da Apple agora Meu irmão Que faz tudo Faz tudo Faz tudo Esse O relógio E o óculos Com os acessórios O cara não precisa mais Ter celular né E agora tem um negócio aqui né Que coloca O pod Que o cara tá Hoje em dia é mais Pra pessoas que são doentes e tal Mas vai ser uma tendência geral Você não gostaria de você ter Sua curva de testosterona O dia inteiro Sua curva de glicemia O dia inteiro Não é isso? Tá marcando ali o tempo inteiro Vai tá dentro de você Medindo tudo O reloginho Agora tem um detalhe Sobre Você entrou na história De metaverso aí Já ouvi essa palavra Lugares Eu acho que é um pouco de maluquice Mas enfim Sobre a questão da pornografia Eu acho que na verdade A intenção da pergunta Do seguidor É saber a sua opinião Sobre o mercado né A indústria da pornografia Porque na verdade É uma questão de opção Isso tem se tornado um problema de vício Como uma droga né Mas sempre foi Não sempre foi não? Sim Mas aí O que eu acho que eu queria saber Era a sua opinião sobre isso Porque assim Quando você fala Sobre essas questões aí De Vai ser 100 vezes pior O vício ou não vai? Exatamente Então Você vai poder ser o super-homem Comendo um dinossauro Qualquer coisa Não vai ter limite da realidade Não é isso ou não? Você tá falando de Ah cara aí Com Neuralink Você pode ser o super-homem Comendo um dinossauro Não tem limite de realidade Não é isso ou não? Inteligência artificial Não você tem um implante Que vai simular qualquer coisa Não é isso? Não tem mais limite da realidade Você vai sentir mais Do que eu podia ser real Então isso você acha Que isso é um problema Que Um problema praticamente Que não vai ter resolução mais Quem tiver interesse Bota lá Substack do 38 Eu tenho vários textos sobre isso Eu acho que no futuro A maior parte da sociedade Vai ficar curtindo Isso aí Inclusive É capaz de Ser um problema de vício Muito maior do que Outras drogas no futuro O cara vai preferir O cara vai preferir Ficar no metaverso O tempo inteiro O que é o futuro Pra você? 10 anos? Depende do tempo Que isso começar a entrar Em mercado Eu não faço a mínima ideia Se vai ser 10 ou 20 anos Não sei Depende de Mas você consegue visualizar isso É isso Não Os caras já estão implantando Na cabeça de gente Isso não foi essa semana Não começou a implantar Na cabeça de gente? Ou não? Eu tenho o link Hein? Não, o negócio de óculos Pra você ver Isso é besteira Tem que ser Pra você sentir Sentir gosto Sentir cheiro O cara mexer no seu sistema nervoso Não é esse o objetivo Não era o link? É Não há diferença Entre o real E o imaginário Mas e aí? Não sei se você assistiu Matrix era isso? O cara ligava o negócio Ligava na nuca do cara Não é isso? I know Kung Fu Não é isso? Ele era o escolhido Não, mas qualquer um Era qualquer um que instalasse Não, eu tô dizendo A história, né? Do cara O... Minority Rapids Não sei se você lembra desse filme O corno chega em casa Você lembra que o corno chega em casa? Ele vê a mulher fodendo na cama dele E o cara é preso E não dá nada pros adúlteros Mas você assistiu Então você assistiu o filme Já assistiu O pré-crime O conceito de pré-crime Exatamente A ideia de pré-crime O que você acha que Que vai chegar a esse ponto? Eu acho difícil Acho muito difícil Porque a premissa do filme É que tinham médiuns, né? Não tinham os médiuns e tal Ficavam lá incorporar E tinha os médiuns, né? Ficavam lá E daqui a pouco tinha Os efeitos e tal Porque existe uma espécie De pré-crime Com o controle do social, né? Com os créditos sociais Que o cara previne você De cometer crime Se tirando as habilidades, né? De falar publicamente De viajar pro exterior Existe um certo nível Mas isso é um crédito social, né? Você ir pra cadeia Porque alguém previu Que tinha x% Tinha x% de chance De você cometer um crime É brincadeira, né? É, não Só que os óculos da Google Acho que ele Um cenário Um cenário Ele tem câmeras pra dentro Porque inclusive tem comando Que você faz com o olho E tem câmera pra fora Então ele tem um campo visual Maior do que o seu E ele tá vendo a sua reação Inclusive o que tá acontecendo Ele tá, por exemplo Vendo o que eu vejo Que dilata minha pupila Quantos microsegundos Eu dei atenção Em que objeto aqui Então o que eu memorizei Que tinha aqui Eu não sei disso conscientemente Ele vai saber mais de mim Do que eu Se eu tô com o relógio Que tá com o meu batimento cardíaco Eu tô com o óculos E o óculos tem o negócio do fone Ele sabe que palavra que é dita Que acelera meu coração, não é isso? Eu não sei conscientemente isso, né? Não, porque muita coisa Tá no seu subconsciente, né? Você não percebe Eu posso te aborrecer aqui Que você não entenda Que eu te aborreci, não é isso? Alguma coisa te emociona, não é isso? Uma palavra-chave É isso, eu tenho uma palavra-chave Que quando eu digo Que você se aborrece, não é isso ou não? Teve um preso lá Quando eu tava na polícia Na penitenciária Esse que matou Matou o cara dentro do ônibus Porque o cara falou assim Eu sou pai de família O pai dele tinha abusado ele E dizia isso? Ele falou pai Pai ele tome Ele associou negativamente Eu sou pai, então eu te mato É, exatamente Então tem palavras Meu pai é estuprador Você é pai, eu te mato Estuprador Exatamente Vou descontar a minha raiva agora Pois é Um outro filme que eu acho Que deve acontecer antes Do que o Minority Report É o Gataca A Experiência Genética É sobre transumanismo Hoje em dia Já existe seleção de abril Inclusive em Salvador O cara paga Pra selecionar Garante que não vem Síndrome de Down Mais de 500 doenças e tal Só que vai começar O pessoal vai começar A adicionar E a ética médica Rapaz, o pessoal acha maravilhoso Tem países inclusive Que já acabou com síndrome de Down Não existe mais síndrome de Down Na Irlandia Os caras exterminaram, né? Caraca, você tá ali brincando Aqui em Salvador Rapaz, o próximo passo É transumanismo Por exemplo Acredita-se amplamente Que nossos ancestrais Produziam vitamina C Porque muitos mamíferos A maioria dos mamíferos Carnívoros Eles produzem a própria vitamina C deles O gato, o cachorro Não precisa comer vitamina C Não é isso? Pois é, é um gene só Nós temos 5 ou 6 genes E falta um Você acha que alguém vai achar ruim Botar isso no seu filho? Ele já não vai ser humano Ele vai ser uma outra coisa Que cruza com gente Mas que Pelo menos nos últimos 200 mil anos Não tinha isso E isso vai começar Uma pessoa que produz a própria vitamina C Ela provavelmente vai ter uma pele melhor Vai envelhecer menos Não é isso? É isso Coisas Eu tô falando besteirinha de um gene Mas o pessoal vai começar a fazer isso com o outro Com o outro Com o outro Com o outro Tem inclusive Tem muitas acusações aí Inclusive tribunais internacionais Reconhecem Tem umas 5 milhões de pessoas aí Que são usadas pra retirar Involuntária de órgãos Talvez regimes como o chinês Tenham feito o clone dos caras Acho que capaz Se você tivesse dinheiro ilimitado Poder ilimitado Se não é querer Fazer um clone seu aí Daí daqui a 20 a 30 anos Quando você tivesse mais derrotado Você acha que tem alguma Fonte de testosterona melhor Do que um clone seu Com 30 a 40 anos Menos em rim Fígado Ele deve ter Retirada de pele Órgãos e tal E aí